Todo mundo sabe que a sobrancelha é a moldura do rosto e pra falar sobre ela eu estou aqui com a Juliana Sanoli, que é uma experta em sobrancelhas que é responsável pela minha, não é, Ju? Sim. Gente, eu fazia um esfumado na sobrancelha e agora eu tô fazendo uma técnica nova chamada microblending. Não é? Que são fios bem realistas, não é, Ju? Exatamente. A gente utiliza com o tebore, né, que também é conhecido como tebore então a gente realiza esses fios realistas pra realmente ficar uns fios E a gente olha e jura que é um fio, não é? Exatamente. Então ele fica super suave, mais natural porque muitas mulheres hoje em dia não querem realizar a compacta, né? Claro. Então até pra não oxidar os pigmentos, que hoje tem várias tecnologias pra realizar essa técnica veio com essa nova tecnologia pra trazer essa... Não, e quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho pouquíssimo pelo na sobrancelha e o meu sonho, assim, era ter aquela sobrancelha mais farta porque eu acho que além de dar aquele efeito, assim, meio lifting Exatamente. O efeito parece que tu fez botox Eu acho que ela rejuvenesce, ela deixa a gente com o olhar mais expressivo, não é? E eu acho que dá mais personalidade, não é, Ju? Me diz uma coisa, como é que é feita a microblame? É um anestésico local, uma pomadinha, não é? Exato. E a gente não sente nada. Nada de dor. A tecnologia também ajuda nisso, né? A não trazer dor para esse procedimento porque ele realmente é uma lâmina que ele faz uma perfuração na pele e ele também vai introduzir pigmentos nesse procedimento Então realmente não pode ter dor senão ninguém ia gostar de realizar esse procedimento Não, e a impressão que a gente tá é que a gente tá sempre pronta porque quem tem problemas de sobrancelhas com falhas ou pouca sobrancelha ou até quem tem uma sobrancelha é sempre bom tu dar um formato tu preencher com o microblending, não é? Isso. Vai saber do que eu tô falando Quem é que já passou o lápis entrou na praia, entrou na piscina e saiu com outra cara Então a gente dorme de um jeito e acorda do outro, não é? E com o microblending não tem isso Tu tá sempre com um aspecto super natural A durabilidade é mais ou menos um ano Isso, com retoque, né? Com retoques E vai realizando esse retoque cada um ano Mas como a gente sempre diz aqui no programa, gente Tu trabalhar com o rosto de uma pessoa é uma coisa muito séria Então, hoje em dia, com o acesso que as pessoas têm a tutoriais pela internet Muitas pessoas saem aprendendo Achando que sabem fazer Mas pra tu fazer um trabalho desses Tu tem que ter aquela mão, assim, bem boa É um trabalho artístico Porque tu trabalha com proporções Tu trabalha com visagismo Tu tem que olhar pra pessoa e fazer a sobrancelha certa Porque é um trabalho personalizado Cada pessoa tem um formato de rosto Tem um formato de sobrancelha As alturas É uma série de medições que tem que fazer, não é? É necessário um estudo Pra encontrar a proporção certa, não é, Jo? Então não é qualquer pessoa Por isso que a gente vê muita gente falando Ai, eu fiz e me arrependi Fez e se arrependeu porque fez com a pessoa errada Não é? Então aqui, ó A gente tá com a pessoa certa Com a pessoa super certa Quem me conhece sabe O quanto eu sou chata pra essas coisas Eu não me entrego pra qualquer um Porque realmente eu acho que É complicado quando tu mexe no rosto E se tu não gosta, não tem muito o que fazer É, exato Né? Então tu tem que estar com uma pessoa muito qualificada Pra fazer Ju, uma última perguntinha Se a pessoa já tem uma micropigmentação E quer fazer a microblending É possível? É possível dentro de uma avaliação, né? Então a gente avalia Se o pigmento realmente vai ter algum contraste Junto com esse procedimento Mas para isso dá pra realizar sim Então venha moldurar o seu rosto Com a Juliana Sanoli Ó, telefone aqui no GCE E entre no Insta Conheçam o trabalho dela que é incrível Semana que vem a Ju vai estar aqui E daí a gente vai falar de cílios Combinado? Combinado